Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre os animais domésticos. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer publicou em 1818 O Mundo como Vontade e Representação e dizia animais não são artigos para o nosso uso. Abordou o tema dos direitos animais sob a perspectiva da moralidade, discordando que os animais existem para servirem os seres humanos. Para mim é uma coisa certa, é muito bom ter um bichinho de estimação. Sempre tive cachorros, passarinhos, gatos e até tartarugas. Lembro-me do meu gato angorá chamado Ferrugem, que todos os dias, às 18 horas, me esperava chegar do trabalho sentadinho no muro de casa e quando me via, miava e vinha em minha direção, se esfregando e pedindo carinho. Aprendi com eles que a alegria está nas coisas mais simples possíveis. Para mim, eles sempre foram bons companheiros. No fim do dia, ajudavam a reduzir o meu estresse e angústias, faziam bem ao meu coração. De fato, um estudo da Universidade de Minnesota afirma que gatos podem ser benéficos para prevenir AVC em 40% dos homens. Termino concordando com Schopenhauer e acrescento Animais não são artigos para o nosso uso, mas sim para serem amados. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida Liberdade para construir um mundo melhor Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri